E aí quando vem o Sato aqui ou o Léo para fazer esses três aqui, essa trica para a bola escapar do fundo. Noite de acertar detalhes. No intervalo do jogo contra o time do Jacaré, as falhas foram corrigidas pelo técnico Rafael Bahia. Este foi o terceiro amistoso da equipe antes da estreia na primeira divisão do Campeonato Paranaense. É bom para a gente ver o ritmo de jogo, as transições defensivas e ofensivas, ver se realmente está tudo encaixado, se as nossas saídas de bola estão bem coordenadas. Acredito que já no próximo amistoso a gente já deixa tudo redondo para que a gente consiga estrear no dia 18 com 100% de treinamento. O elenco desta temporada conta com nove jogadores que disputaram a segunda divisão no ano passado e 15 atletas novos. A situação financeira da equipe também já está bem encaminhada. Todos os patrocínios já foram acertados. Várias empresas que já vêm nos patrocinando há vários anos se mantiveram. E se algum empresário tiver vontade de ajudar o Clube Esportivo União, a gente ainda tem espaço para que seja vendido. A partir de agora, o técnico Rafael Bahia tem exatamente dez dias para acertar os últimos detalhes da equipe até a estreia no campeonato. É que o primeiro jogo está marcado para o próximo dia 18 aqui em Francisco Beltrão, contra o Atlético Paranaense. A torcida que acompanhou o amistoso no estádio Anilado está confiante em uma estreia gloriosa da equipe beltronense. Está ainda meio preso da física, mas estão se sortando e cada fim de semana eles vão ficar mais aliviando, mais sorto o preparo deles. Vamos torcer que dê certo, vamos torcer que o time venha cada vez crescer mais. Eles querem um placar aí contra o Atlético? Ah, mas pode dar dois a um, um a zero. Vitória? Vitória. Ele faz golo, União faz golo no Atlético, pode ter certeza. Vamos ganhar de um a zero do Atlético e daí a torcida já levanta o astral, né, durante a semana é só união daí. Só alegria. Só alegria.